Música É só abrir e apertar Aqui, além do Roda Roda Jabuti, tá filmando eu? Tá Além do Roda Roda Jabuti nós praticamos a... Como fala quando Jesus fez bastante peixe e outras coisas? Multiplicação Nós fizemos a multiplicação do giz, porque caiu um giz no chão e eu peguei três No lugar que caiu um eu peguei três Ó, aí fazemos a multiplicação Então vamos lá, estamos aqui no Roda Roda Jabuti O prêmio, vamos mudar o prêmio, porque esse prêmio que tá... Ai, já tá batido Tá manjado Pode ter uns prêmios O garfo, vai, o garfo, faz de conta que o garfo é o que trouxe Nossa, eu achei que não piorava Eu achei que não piorava o prêmio No nosso Roba Roba Jabuti O Roba Roba Jabuti, o prêmio é o garfo Estamos brincando com a coisa da forca O que que é? Foi meu filme, né? Filme? Filme? Já foi filme, já foi novela? Já foi novela? Não! Pode ser do filme Comida! Ixi! Ah, isso, isso! Comida! 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 Eita, que exagido! A mãe vai ser já sacrificada no começo? Não, não! Você vai brincar, mãe? Ela vai brincar! Quer sacar? funktioniert! Vai sacar a lei, com as cord będziemy para as cordinhas? Pequeno! A mamãe é? O seu irmão você não coloca bem fininho! Três as cordinhas! Três,ειê! E a Xeri? A Xeri 4 Na moral, na moral Pera aí, eu vou fazer uma corda um pouco mais robusta para a Xeri Tá? Porque eu não começou, eu tava trançado Carlos? Nossa, eu já sofri a bolina em cima, eu pensei que eu poderia acabar se acabando Você é Carlos? Não, é, aqui né? Não sei quem É C A Xeri O Carlos E a Camila Eu não sou o rosto Eu sou o rosto Ele é o Eida Eu sou o rosto Ele é o Eida Ele é o Eida Vamos lá Quem começa Qual é a dica Qual é a dica Qual é a dica Amigo Comida É a dica É comida Comida é água Bebida é pasta Comida Pode fazer pegadinha Não 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 Quantas letras Eu ia pôr mais 3 ali pra ficar legal. Não! Ele reserva o óleo. Vou dar um clima aqui, tá? Não, não vai valer, mas sem falar aí a gente vem aqui. Olha o que tá. Olha a cabeça. Quantas letras? Tem que marcar a letra. Ah, é quantas letras? Só as oficial, né? Só as duas. Essa tá difícil. São as duas, três letras. Mais três, mano. Mais três letras. Mais três letras de bônus. É bônus? É bônus. Mas tá errado aí. Eu não vou dizer nada. A pessoa acerta lá, mas vai pra forca? A pessoa vai falar a palavra que tem aqui. Eu vou escrever lá. Ah, você tá roubando. Você tem que ver todo mundo. Não, calma. É de graça. Se você falar, vamos supor, W, e tiver W, eu vou e coloco W. Ah, tá. Agora se você falar que não tem, não vai dar nada. Você só vai ter a cabeça, o corpo, os coisas lá e tá... E as três letras? E as três letras? E as três letras? Olha pra câmera. E de elefante. Ah, e de elefante. Ele não tem nada. Ele tá caçando aqui. Só uma? Não precisa separar não? No brinde não tem, tá? Não tem? No bônus? Porque no brinde, se você acertar a palavra bônus, você leva uma cunha junto com o garfo. Ah, então sim. Sou eu agora? Tá, tá aparecendo aí? Tá. Ah, tá. Sou eu agora? É. Espera aí ainda. Tá me filmando? Não. Não tô me filmando. Onde você amaiou? Ah, tá. Letra A de Aline. Você não vai se conhecendo em que? É o bônus. É o bônus. Tem no bônus. Tem no bônus. Tem no bônus. Fazer um chapéuzinho no bônus pra dizer que tem um olímpico. Espera aí agora. Vai. Por favor, dona. Dona das três fardinhas. P. 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 De pizza. Hã? P de pizza. P. De pizza. P. É a comida. P. Chery Star. Eu acho que eu escolhi uma palavra muito fácil, mas tudo bem. Chery Star. Poxa, mas do jeito que tá aqui no coisa, não. Hã? Brinde tudo, não. E de que, Chery? E de igreja. E de igreja. E de igreja. E aqui, né? Na cordinha mais grossa. Desenhar com mínimos detalhes. Chery, você não pintou o cabelo, eu vou fazer você coisadinha, tá? Aí tadinha, não. Desenhar com a mãe aí pra como que eu copo. Vai, Carlos. Carlos. Letra O. De? Ônibus. De ovo. Hã? De que, Emí? Ó de que? De ovo. É ó. É ó. É ó. Ó de ovo. É, todo jeito vai ter um bonequinho aí. Ih, Carlos. Por que o Carlos é um copinho dele? É a cabecinha do negocinho lá. Ah. Entendi. Camila e filha minha. Vê. Vê de que? Vaca. Vê de... Vê de vaca. Vê de vaipa. É, pode ser. Vê de vaca, né? Ó. Você não tá colocando na que tá... Que não tem. É, mano. Mas ninguém errou nada até agora. Não, com certeza? Errou sim. Errou agora. Ó. E esse bonequinho aí? Cadê a Camila? É a última. Vai lá. róbada. Eita, pediu. Caraca bela? Não tem isso? Que isso? Tá. Que amoroso! Aline, por favor. Aline, olha para a câmera e diz. É. Que letra N. N de? Navio. N de navio? Quase que ia falar bem no final. Eu ia falar. Facilitou muito as coisas para vocês, hein? Ela ia falar. É, eu ia falar. É. Sou eu agora. Vixe! Não tem demôn... No brinde não tem, no brinde! Ah, já sei! Ah, já sei! Falou mais do que a boca! Você falou mais do que a boca! E aí, deixa eu ver se tá certo! Ih, que dobrou! Eita! Vocês não podem olhar, hein! Espera aí, faz de quando que vai pros comerciais! Vamos para os comerciais! Vai conversando aí! Cuidado na hora de mexer! Tá desmoronado, não tem! Tá cegado! Como que a gente ia conversar aqui? Você já falou, Amore? Agora é minha vez! Letra R de amor! R de amor? Isso! R de amor? Comercial! Cegado na hora de mexer aqui! Só vai desmoronar tudo, hein! São de gotas com roba roba! Jacuti? É... Pera aí... Doneni? Uhum! Eu acho que é necessário fazer esse não! Esse! Esse de sapato? Aham! Não! Furado ou normal? Normal! Não tem! Não tem! Não tem! Cadê a vó? Cadê a vó, hein! Aí ó! Marinho! Três cordas! É M! Três cordas! Porque senhora não vai caber aqui direito! Só cabeça, né? É! É! E o cabelo! E a cabeça! Ó! E o cabelo! E o cabelo! Não, não! Aí eu ia caprichar no corpo! O cabelo, rapaz! O cabelo! O cabelo, rapaz! B! B de? B de bola! B de bola! Não tem! É o cabelo que ele fez! Não tem! Da Sherry! CH! Carlos! Carlos! O que é você? Hum! É tempo de erro! Não tem! Tem! N! Já foi! Já foi! Já foi! O meu bruxo! O seu! M! 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 M de? M de Maria! M de Maria? Não tem! M de Maria! Não tem, não! M de Maria! Não tem, não! M de Maria! K! 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 Quem fez? Camille! Amorimil! C! De casa! Tem aqui o brinde! Olha! Tchouli! Tem aqui! Por favor! Senhora! Senhora! Fala aqui na câmera! Já sei! Fala aqui na câmera! Eu não sei o que que ela tá dando! Olha! Tem que ter dinheiro na câmera! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Peraí! 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 Eu sei! Uma letra! Uma letra! L já foi? L de que? L não! L de louça! L de louça! L de louça! Mas eu poderia ser eu? É... Você já sabe senhora! Pergunta se ela já sabe! Senhora já sabe senhora! Você quer arriscar ou a senhora quer voltar pra casa só com... Não, não, não! Eu passo adiante! Ah é? Eu quero arriscar! Quer arriscar? Quero arriscar! Calma! 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 Você sabia que se você arriscar você pode estar perdendo esse garfo! Eu sei! E no brinde você está perdendo... Eu sei! Eu sei! O brinde é só um... Eu sei! Calma! Posso arriscar? Pode! Eu acho que é... Cadê o tempo? Tempo! Cinco segundos! Não! Vira pro C aí que eu conto cinco segundos! Cinco segundos! Atenção! A partir de cinco segundos você já tem que arriscar! Cinco segundos! É UTI agora? Final! Acabou? Cinco segundos! Acabou! Acabou! Volta! Acabou! Por favor senhor! É... Carne de panela! Carne de panela! Tinta de quente! Aaaaaaay! Calma! Calma! Essa é uma carne de panela que eu estou acostumada a fazer crua. Todo mundo participa dessa carne de panela, só que na preparação, ela está crua, já foi cruzinha e come. Mas antes de fazer a carne de panela, está crua. Então a pessoa que mais correu riscos aqui foi a dona Eni. Como se? Ah não, foi a Xé. E eu, e eu? Ah é a Xé. Ainda bem que eu fiz uma pordinha forte, porque esse não vai suportar. E eu, e eu? Nada. Eu nada, eu também nada. Então ficamos por aqui com mais um Roba Roba Xabuti. Vambaremos no próximo... O que é que é hoje? 28. No próximo feriado de... Dia Santo. É sexta-feira santa? Não, é sexta-feira o mês que vem. Estamos participando aí do negócio vídeo 19, mas tudo bem. Agora vocês ficam com a nossa programação normal. Estamos aqui depois de mais um Roba Roba Xabuti, onde... Quem que ganhou mesmo? Jabuti. Quem que ganhou mesmo? Fui eu. Você que ganhou, ele ganhou. Levou o garfo. Cadê o prêmio? O garfo. E nós descobrimos que a pessoa participou do programa de... de... de forca, que onde tem que falar a letra, tem que descobrir a coisa. Por que que a senhora se acha injustiçada, dona Eni? Porque eu não sei, né? Por isso que eu perdi. Todo mundo sabia. Ali eu não sabia, né? Então todo mundo ganhou por isso, porque eu não sei ler. E como que a senhora arriscou palavras, letras? A senhora não sabe nem. A senhora nem sabe o que estava escrito lá no negócio. O alco aberto também. O alco aberto também. O alco aberto também. O alco aberto, não sei qual, no lugar certo. Ó, isso daqui é os bastidores, já acabou. Já está todo mundo se preparando para entrar na van, para cortar para as suas respectivas cidades. Mas nós deixamos ela participar, porque ela é cozinheira. Ela não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe fazer carne de panela, entendeu? Sim. Então nós ficamos por aqui. Até o próximo rouba-rouba... Como é que é, né? Gabote. E estaremos de volta. Compre nossos produtos e nós coisa de sexo, ok? Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.